Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, eu me chamo da Carvalho e como vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim, porque eu estou muito bem, família, no vídeo de hoje! No vídeo de hoje é mais um vlog do meu dia, de tudo que vai acontecer no dia de hoje, eu espero que vocês gostam Não esqueça, família, de deixar o like de vocês, inscreva-se no canal, ative o sininho Comenta que seu comentário é muito importante, compartilhe, ajude o canal a chegar a 4 mil inscritos Vamos para mais uma meta, conto com vocês, então vamos a mais um vídeo Vamos tomar nosso café da manhã pessoal, aqui já estou tomando café na xícara que eu ganhei Para quem não sabe, eu abri ontem os presentes, no vídeo de ontem e acabei ganhando essa xícara aqui Agora estou tomando aqui um cafezinho com leite, aqui é um bolo de macaxeira Esse aqui é o bolo que sobrou de ontem, não mostrei com detalhe para vocês O nome do bolo era Floresta Negra, e ele aqui é de chocolate, tem um recheio de morango Tem uns recheios de morango, tem chocolate e aqui tem uma cereja e com seu chantilly E agora eu vou tomar meu café para começar os trabalhos de hoje Que já é 8 horas da manhã já e tem muita coisa para fazer aqui nesse mini sítio Faz um tempo que eu não dou uma limpeza aqui pessoal E aqui praticamente como alaga bastante quando chove, aí cria esses matos aqui Então eu vou fazer a retirada, tá aqui, tá feio a frente aqui de casa Aqui o da vizinha, agora não sei se vai dar, eu vou ter coragem de fazer tudo isso aqui Porque basta um trabalho e o sol está quente demais Encontrei aqui o Maxel tentando erguer essa pipa, não sei como é que vocês chamam na região de vocês Se é pipa, aqui eu chamo de arraia É arraia, Mike? Como é o nome disso aqui? Ah, é sura, é sura, faz tempo que eu limpi no pipa Olha a pipa aí no ar Olha o Maxel, parece que vai chover, tá vendo o céu pretinho E tá sem vento, tá sem vento, Mike Tá sem vento Pegou vento, pegou vento, tô te falando, tá sem vento, Mike Tá sem vento só, já tá no chão, tá sem vento Ela é sura, leva lá, leva lá Vou levar de novo aqui, mora a ver Olha o Maxel, tenho que trabalhar, pô Vou trabalhar ainda Maxel, rapaz me fez parar ali meu serviço pra subir pipa Daqui dá pra soltar? Olha o vento, Mike, olha o vento, Mike Agora ela sobe Agora ela subiu Ah, tá sem vento, vai trabalhar que é melhor Já peguei aqui o carro de mão A pá e a enxada e aqui a luva Que não pode faltar Então eu vou começar primeiro tirando esses aqui, ó Aqui perto da porta de casa E depois eu passo lá pra porta da vizinha Como vocês podem ver, já suei bastante Aqui, não tá fazendo aquele sol, mas tá abafado Chegou o verão A partir de julho agora é só verão Vai chover uma vez ou outra, mas agora é só verão E já deu uma boa limpada aqui na frente de casa Como falei pra vocês, ó Já deu um outro aspecto, ó Tô retirando, colocando aqui na rua Pra água poder descer pra depois jogar no carro de mão, ó Ó como tá ficando E eu fiz até ali, ó Então, dali pra ali já é a casa da vizinha Aí eu vou fazer, vou retirar também E também já fiz aqui na porta do Maxwell, ó Aqui também estavam os matinhos, ó Também já fiz Peguei a pá aqui, ó Pra dar uma arrumada nessa brita Mas eu já arrumei ela toda aqui no cantinho, ó Porque ela tava já tomando, já vindo pra rua Podem ver, ó Que ela já tava caindo na rua Então, deu uma boa afastada Organizei E ela ficou bacana agora assim, ó Olha a quantidade de terra que eu tirei Só dessa vala aqui, pessoal, ó E aqui vocês tão vendo que ela tá seca Porque eu já puxei toda a água Joguei que a água vai lá pra baixo Então, mas aqui da vizinha aqui, ó O problema aqui tá muito grande, ó Olha a quantidade de água E olha que o fluxo diminuiu Essa água aqui tava muito cheia, cheia mesmo Bastante água Então, o que que eu fiz? Tô pegando a vassoura Jogando a água pra cá Pra ela poder descer Aí até o final lá eu jogo E aí é um trabalho um pouco demorado Já tô aqui quase uns 30, 40 minutos Tá? Eu e o Maxwell O Maxwell tá ali, ó Eu pedi a ajuda dele Que agora ele vai jogar Água de lá pra cá E daqui eu vou jogar pra ali Porque aqui, ó É mais alto E aqui o nível é mais baixo, tá? A água fica parada aqui, ó E aí imposta isso aqui tudo, ó Vai dar um trabalho imenso Eu e o Maxwell aqui já conseguimos, ó Tirar muita água já, família Muita água A água praticamente não tem mais O que vai ter É lama Que é terra Misturada com água Aí fica todo Melado, melequento Sei lá como é que fica Tomar esse café, Mike Vou ver, vou ver Mike, o Maxwell Passou uns 40 minutos pra comprar o pão Onde tu foi, ó Pra comprar esse pão? Olha, rapaz Hora do café O que, vai? Comprou esse pão, aonde? Fala a padaria lá Lá embaixo Lá que eu andando, louco É, galões Bota mais café, eu vou tomar, ó Aqui, ó O pão O Maxwell trouxe pão Cadê o bolo? Que ele disse que tinha Rapaz, esse cara não trouxe bolo Ele falou que ia trazer bolo Cadê? Olha, ó Tua xícara Minha xícara aqui, ó Que agora eu tomo café só com ela Olha o cafezinho Bota aqui o café Desce, café, ó E essa xícara aqui foi a melhor coisa Eu não tinha xícara Não boto muito açúcar Só um pouco Tá bom E eu sou aquele menino Criado com pó Como vocês sabem Borra de café com leite Que brinquedo é esse aí, ó É um peixe É um peixe? Deixa eu ver Mostra o peixe aí pro pessoal Hum, coloridão Bonitão Olha aqui, ó Aquilo velho café com leite Olha o que eu subindo Criado com o vó Criado com o vó aí, ó Chama Café com leite? Café puro, rapaz Tá bom, ó Bora comer um pãozinho Ó, não tem manteiga, Marcel Vai ser pão na bruta mesmo Não tem manteiga Bora, faz teu café aí Bota teu café aí Bota teu café Você é pão de boma, né? Pão de boma, né? Não, não Que é pão de massa Aqui, ó É, agora esse aqui tá gostei, rapaz Olha o pão aqui É uma massa fina Eu gosto de pão massa fina Ó, macio, macio, macio Agora eu vou tomar esse cafezinho aqui De boa Bota teu aí, Marcel Bora pra gente tomar esse café É, ó, Marcel Bora ver se ele é menino criado com o vó Bora ver se ele vai no café preto Ou vai no café com leite Eu vou no preto Ih, rapaz, vai ele Tu vai no quê, Mike? Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou no café preto Ó, tá bom, Marcel Ixi Tá sem açúcar Eu te falei aqui, ó O açúcar aqui, ó Tá sem açúcar Te falei, senhor Bora que tem muito trabalho, amor, amor Tu falou café com açúcar Não, a gente Café sem açúcar Não, pô Açúcar farmal Açúcar farmal Açúcar farmal Então a gente vai aqui, ó Tomar meu café Max, o senhor vai fazer o dele ali, ó Então Vou comer uns dois ou três pães E tu, Max, ó Rapaz, vou comer tudo Vixe, tu é doido, né, Mike? Como? Então bora cuidar Bora cuidar Porque tem muito trabalho ainda Vamos? Depois do café, ó Já tirei todo o mato que estava aqui O mato, a lama Aí ficou só Faltando esse aqui Ih, olha lá, teu dente Fala pro pessoal assim, ó Deixa o like, pessoal Deixa o like Pessoal, já me arrumei aqui rápido Que eu já estou um pouco atrasado Peguei a bolsa que eu ganhei ontem A calça Não sei se vocês conseguem ver É a calça E é isso Agora a partir Eu vou no trabalho São seis horas Eu tenho que estar no trabalho de sete horas Então é das sete da noite Até as sete da manhã De amanhã E amanhã eu continuo trabalhando Porque eu vou na casa de André Chocolate Porque o próximo vídeo que sair Vocês vão ver que vai ter muita novidade E André Chocolate tem Umas reformas aí pra fazer E a gente vai fazer tudo lá Então acompanhe Porque hoje a noite só está começando E vou trabalhar agora Essa é a bolsa que eu ganhei, ó Vocês podem ver que eu ainda não tirei nem esse emblema Vou levar ela assim mesmo E ela está cheinha, ó Está cheia de coisa Tem toalha Tem escova de dente Tem edredom Porque lá faz frio Então Pra não ficar com frio Eu também vou usar o edredom E está tudo meu aqui, ó Então Tem colher Tem garfo Que eu vou Vou botar lá no meu armário Algumas coisas que é pra ficar lá No meu serviço Como eu passei alguns dias em casa Então hoje eu estou começando a rotina de trabalho E essa bolsa aqui eu gostei Eu acabei bastante coisa Então vamos trabalhar Família, final de plantão Aqui já é um outro dia Não deu pra filmar nada Lá onde eu trabalho Porque Vocês sabem como é que funciona o trabalho Então Vocês viram que eu saí de casa à noite Já é de dia Já é umas sete e meia da manhã E eu estou encostando aqui no supermercado Matheus Vou tomar um café Porque daqui a pouco eu estou indo lá na casa de André Chocolate Que vamos conversar Vamos pensar em alguns vídeos E lá Estou sabendo que tem bastante coisa pra fazer Então vocês vão me acompanhando Porque eu vou fazer algumas coisas lá E eu vou mostrar pra vocês O que eu vou fazer no dia de hoje Então esse vlog Vocês vão ganhar um vlog Como se fosse dois dias O que eu fiz ontem E o que eu estou fazendo hoje E agora eu vou tomar um café E vamos lá pra casa de chocolate Cheguei aqui na padaria E agora eu vou pedir alguma coisa ali pra eu tomar um café Um mescal Alguma coisa Vamos ver o que que tem Porque tem variedade de coisas Salgado Mas eu acho que eu vou tomar um chocolate quente Ou um café com leite Vou pedir aqui meu café Um cafézinho com leite Vocês sabem que eu sou menino criado com volta Um café com leite Aqui é um pão na chapa com queijo Presunto e um ovo Aqui tem manga Melão e melancia Então esse é meu café da manhã Reforçado Porque o trabalho hoje é É pesado Acabei de chegar aqui na casa do André Eu acho que ele ainda está dormindo Vou chamar ele aqui A gente combinou 8h30 Já vai dar quase 9h E o ônibus demorou bastante Então eu vou acordar o André aqui E se ele já estiver acordado Melhor ainda Porque a gente tem que começar os trabalhos cedos Porque o quanto mais cedo Começarmos melhor pra terminar Hoje já vai ser corrido Ei André Olha ele está acordado Então vamos esperar ele Vem aqui atender a gente Olha a cara do rapaz aí E aí André E aí gente Rapaz Bom dia Como é que vocês estão Sejam bem vindos aqui novamente A nossa casa Sejam todos bem vindos aí também No canal do Dan Já vão se inscrevendo Deixando muito like também Comentando E assistindo as propagandas Pra estar ajudando o canal dele Viu gente Embora se inscreve aí Olha o que o Dan Eu estou dizendo que o Dan É o anjo que Deus colocou na minha vida Né gente Porque se eu não fosse ele Como é que eu ia fazer essas coisas Que eu não sei nem pra onde vai Então já se inscreve aí Pra estar ajudando ele também E vamos lá na padaria Né Dan É vamos lá Vamos lá Enquanto ele E eu comi o litro Ele está com o litro Então aí o que Eu vou comprar um refrigerante retornável É o que é Esse aqui eu vou deixar na casa da minha avó Que talvez ela precise e use Ah entendi Então é isso Então é isso família Agora a gente vai lá na padaria Comprar uns pão A gente tomar café pro lado aí Ah pela parte de trás Que aqui onde o André mora Tem duas entradas Uma na parte da frente E outra na parte dos fundos E o André aqui deu um grau Isso está faltando É retirar isso aqui Ah entendi Então aí Eu vou deixar aqui Porque aqui é mais fácil de tirar Sim Aí daqui eu vou dar uma limpeza Mesmo assim geral Ah Talvez acho que até amanhã Eu faço isso Ah então bacana Então a gente vai ali Deixa eu guardar meu celular Porque a gente não pode vacilar né Então daqui a pouco Eu volto aqui com vocês Vamos para o nosso Segundo café da manhã Primeiro vocês poderam acompanhar Eu encostei ali Para tomar um cafezinho Mas aqui Esse café aqui é mais reforçado E aqui o André Top demais Gente Bora tomar café aí Top demais Cafézinho com leite Café com leite Requeijão Aqui ó Requeijão Esse pão aqui é gostoso Até daí eu gosto muito de requeijão Esse pão é gostoso né É gostoso Uma delícia Bora a gente tomar café aqui com a gente Seja bem-vindo Para a gente reforçar Para a gente começar Colocar a mão na massa Que hoje em dia vai ser top Isso Daqui a pouco Dá me explicar o que a gente vai fazer Mais ou menos Então vamos aqui Tomar café reforçado Com essa xícara aqui Então vamos Já troquei de roupa aqui Como vocês puderam ver Agora já estou com uma roupa aqui Trajada para o trabalho de hoje O André já está ali ó Mexinho malu Você é malu né É Estou tirando carrapicho gente Eu estava tirando os matos daqui Do quintal fazendo a limpeza E aí encheu de carrapicho Aí trouxe uma ó Tomei para dar também um pá de louva Olha aqui um pá de louva Rapaz Já usa ele Só para vocês terem uma noção Olha o quanto de ferramenta A gente vai utilizar hoje Isso aqui tudo é para o serviço de hoje né André É tudo para o serviço de hoje Eita gente O serviço é que não falta Viu vai vir Tanto vídeo top aí para vocês O André já deu um grau aqui Ficou bom Gostei ó Tirei os matos Tinha muito mato gente Muito mato e muita coisa desnecessária Também aqui no quintal Sim Aí eu digo não Quer saber Como eu já sabia né Que a gente ia ter que tirar os rebocos Aí eu peguei Deixa logo limpo aqui Porque senão a gente ia se passar de mato Pegar esses carrapichos aqui ó Que tem um monte Ortiga Aí já deixa logo aqui Tudo no grau Só no ponto da gente vir E gravar nossos vídeos Tirar os rebocos Vai ficar top E também o reboco né Vai servir para poder entulhar o quintal Mais também Verdade ó Porque em breve eu acredito que o André vai querer Botar um cimento aqui né André Com certeza Fazer uma lavanderia Vai ficar top Ixi tem muita novidade ó Rapaz Esse tempo que eu andei sumido Ficou muita novidade Vocês observam aqui ó Que aqui Essa parede ela tem um reboco Só que é um reboco antigo ó Isso aqui é tipo um barro né É barro Aí ó Muito frágil ó Viu como ele se desfaixa todinho ó Então Eu e o André a gente vai retirar Todo esse reboco aqui da frente E também vamos tirar aqui ó Do quintal ó Essa parte aqui do quintal ó A gente vai retirar toda essa parte aqui Causa muita infiltração entendeu Por isso que a gente tem que tirar esse reboco velho Porque como é barro Aí o barro ele sugar muito a umidade Aí passa para dentro daqui de casa E as paredes ficam tudo descascando Como o André estava falando Devido a humildade que acontece aqui em tempo de chuva E aí esse barro aqui ele vai Vocês viram que ele é muito frágil Ele vai cair ainda Aí fica Fica feião a textura da parede Então ele me chamou para a gente retirar esse reboco E também vamos fazer a parte aqui do cimento A gente vai colocar um reboco Um reboco novo Então vocês acompanhem Que tem muito vídeo bom Vai sair bastante vídeo Conseguiu uma folga E agora é só trabalho Mão na massa Então a gente já vai começar os trabalhos ali ó Já tá preparado né Trabalho? Tão preparado Bora começar Bora E aqui tem dois tripé Para vocês verem a gente quebrando Então vamos acompanhando os vídeos aí pessoal Vamos lá Tchau 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 Pra quem pensou que ia ser fácil, hein André? Eita, suei Nada de fácil, gente Antes que a gente ia fazer tudo em 5 minutos 5? E agora? Vai ser o que? 5 horas? 5 dias Ou 5 meses Mas já deu um grande avanço Porque no começo tem um pouco de trabalho Mas pelo menos essa outra parte aqui tá boa, né? É, já estamos pegando o ritmo Já pegamos o ritmo Olha aqui, pessoal Como já foi feito, ó Já foi retirado todo o reboco dessa parede aqui Vocês puderam ver que o reboco era só até aqui assim A gente já tirou todo o reboco Ó, a quantidade aqui no chão Mas já passamos pra essa outra parede aqui, ó E falta pouca coisa, ó Só falta um pouco aqui embaixo E ali, ó Aí vamos finalizar Né, André? Aí daí a gente vai pra outra parede, né? Pra aquela ali Que é mais fácil Ó, hein? De tirar Vamos vir pra essa outra aqui, ó Que é mais fácil também de tirar Porque essa maior aqui, ó Vocês podem ver que ela é muito grande Então a gente vai dar preferência Pra essa aqui de trás Aquela ali E essa aqui Se der tempo A gente começa tirando essa aqui ainda hoje Vamos ver o que vai acontecer ao decorrer do dia, né, André? Porque... Vamos ver aí, gente Porque, viu? Serviço é que não falta aqui Tem coisa pra fazer, né? Brincadeira, viu? Mas vai dar certo No nome de Jesus Amém? Então vamos na massa Vamos trabalhar Vamos trabalhar E aqui, ó Por trás dos batidores Aqui, ó Estripé, André Tudo pra gravar Acho que tem aqui pra vocês, ó Esperando aqui Meu celular esfriar, gente Porque o celular, né? Ele esquenta Aí tem que esperar esfriar Porque senão ele desliga sozinho Tá quente, quente, quente Porque a gente daqui, ó Faz a hora já gravando Chegou a hora do almoço Aqui tem um feijão Qual é esse feijão aqui, André? Feijão carioquinha com vinagreira Tá top, gente Bom demais, viu? Tá cheiroso, ó Pelo cheiro aqui Ó o prato do rapaz aí É, é, é A gente tá trabalhando como pedreiro hoje Tem que ser bastante coisa Esse aqui é o que? É um mexido de É um mexido de frango Com batata e cenoura E esse arroz aqui é de Calda de frango Tá top, viu, gente? É, tá O cheiro tá bom Então vamos aqui Porque tem muito trabalho Então vamos almoçar bem Tem que almoçar bastante Verdade É, rapaz Nem sou de comer esse tanto, não, gente Mas hoje Como o serviço tá puxado Eu vou mesmo comer bastante, viu? Porque precisa Montei aqui meu prato E olha o tamanho Rapaz Aqui é um feijão Gostoso E pra vocês aqui É o Vem primeiro o arroz Depois o feijão Ou feijão Depois o arroz Como é que é pra ti, André? Pra mim eu boto feijão Por cima do arroz Eu sempre vou botar assim Tá bem Mas tem as pessoas Que colocam o feijão Primeiro e depois o arroz Eu coloco do lado Aqui, ó Não vai ter problema Eu boto o feijão aqui E o arroz do outro lado E aqui em cima Eu botei a mistura Que é um frango Com tomate Milho Cebola Tem de tudo aqui Com ovo, né? Esse é frango Mexido com ovo Menino Com batata e cenoura Ah, tá Mas pega Eu vou comer, ó Tá muito gostoso Gosto demais Comenta aí Se esse prato aqui Tá bonito Olha o do André ali, ó O André já tá na metade Do dele aqui dali, ó Pouquinho Só um pouquinho, né? Só um pouquinho Só mesmo pra Daí a gente tá precisando Pense É o negócio de trabalhar Com questão tipo assim De pedreira, mão de obra Sugar bastante a gente Então a gente tem que comer Bastante pra poder reforçar Porque trabalha Que não falta, viu? Pense Verdade Então vamos comer E vamos descansar um pouco Pra depois voltar aos trabalhos Já estamos aqui no final do dia Já é umas 4 horas da tarde A gente almoçou Aí eu não gravei algumas coisas pra vocês Porque era só parte de quebrar Então a gente quebrou bastante Já demos uma boa adiantada Verdade Chegamos a quase desistir Gente, a gente tava quase já desistindo Que a gente não ia mais continuar Só que aí o Dan insistiu Não, bora continuar Bora continuar Aí lançou Tomou um café Gente, me deu uma animada Toda vez que eu tomo café Eu me animo É verdade E aí começamos Hoje nós finalizamos aqui Já uma boa parte, né? Que a gente pensou Que nem ia mais conseguir terminar hoje Viu? Verdade Graças a Deus Verdade Porque hoje eu tô de folga E amanhã eu vou estar trabalhando Então eu só vou voltar aqui Segunda-feira Hoje é uma quinta É Então na segunda-feira Eu vou voltar aqui E aí pra gente não perder Muito tempo quebrando Então segunda-feira A gente já começa A segunda etapa, né? Se Deus quiser Em nome de Jesus Então a gente ainda tem mais duas horas do dia Pra poder quebrar esse reboco aqui E vamos tentar agilizar o máximo E o pior é que ainda tem lá na frente É verdade Já temos que quebrar na frente Eu tava falando assim Que era melhor a gente terminar logo De quebrar tudo que tiver de quebrar Pra depois só começar, né? Pra gente vir na próxima etapa Mas vamos ver como é que vai ser A gente vai decidir aí junto O que é que vai acontecer de verdade Verdade Comentem aqui o que vocês acham melhor Vocês acham melhor a gente terminar logo Essa parte aqui Rebocar e depois ir pra frente Ou quebrar na frente Deixa aqui nos comentários Essa parte aqui, ó Como já falei pra vocês Já finalizamos Também finalizamos essa E estamos começando A fazer essa aqui, ó Repare que em cima Ainda tem bastante reboco Mas aqui, ó A gente já deu uma Retirada bastante mesmo Tiramos Então falta Falta pouco Falta pouca coisa Falta essa parte aqui, ó Aqui em cima E um pouco aqui embaixo Então a gente vai tentar Finalizar essa parte aqui de baixo Aquela parte ali também Pra ficar O que ficar Vai ser na parte de cima E talvez a gente consiga tirar Na segunda-feira Aqui na casa do André, ó Os dois hambúrgueres Aqui é o açaí E aqui a coca Não pode faltar O André já pegou aqui, ó Ketchup, maionese Já vai sentar aqui, né André? Já, gente Eu tô com fome demais Pensa E eu E André, eu tava vendo Que 10 reais Olha o tamanho dele Aqui, é grande, ó É grande, gente 10 reais E o açaí também Isso aqui Em um shopping Daria uns 50 reais Só um lanche Daqui daria uns 50 reais No shopping, ó Mas aqui a gente pagou 50 reais em tudo Na verdade É, na verdade em tudo 40 reais aqui o lanche Mais 10 da coca Deu 50 reais Muito barato Então vamos ver Como é que ele é por dentro aqui Vou abrir aqui pra vocês Pra vocês poderem ver Em tempo real É a cara do pão Parece que tá boa Olha aqui, André, ó Olha a cara do hambúrguer E é carne artesanal Parece que tá muito gostoso, ó Eu vou comer Então, pessoal Eu vou já dizer pra vocês Se é bom ou não O tamanho dessa carne aqui, pessoal Isso aqui é um pão caseiro Pão não A carne caseira E qual o nome desse pão aqui? André, que tu falou? Pão de brioche Mas ele é pão caseiro também É pão caseiro também? É, é Bora ver aqui a reação do André Bora ver o André comendo Bom, o pessoal Quer ver tua reação Ver se realmente é bom ou não é Gostoso, né? Rapaz, gostei Aqui é muito bom Vou botar aqui um pouco de ketchup Aqui, ó Ketchup Vou pegar aqui a maionese Tu gosta mais de maionese caseira Ou essa aqui, André? Caseira Caseira? É, né? E aqui, ó Pensa, uma coisa boa Deixa eu virar a câmera aqui Pra vocês verem minha reação Vou comer Tá gostoso Top demais É, né? Essa carne caseira Ó, cheddar, queijo Pessoal É, tudo de bom Tá, tá, é um monte de fome Olha o cheiro Blocado Ele come, viu gente? Na verdade Pessoal, tá muito bom Gostoso demais É, Deus Tá muito bom, André Vai cuidar comigo aqui Ó, assim Eu gosto Tudo que eu como Boto pimenta É como aqui não tem pimenta Mas tá gostoso demais Roquinha Se eu tivesse Tinha pedido dois, ó Mas a próxima já sei Pessoal Esse foi o vídeo André Parece que a boca aí tava boa, né? Tamo cansado aqui A gente tá um trecho Depois de começar O vídeo Deu fome o sono E a gente pensou Que não ia conseguir comer o açaí Quem disse? Não consegui um digito nenhum É verdade Eu o açaí eu vou levar Vou deixar pra comer em casa Então é isso, família Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueça de deixar muito like Verdade Se inscrever aí no canal também Compartilhar Pra todo mundo aí Também assistir as propagandas Pra tá ajudando o canal Ativar o sininho de notificações, gente Que é importante Importante Pra toda vez que Dan postar o vídeo aí Ó, vocês estão antenados Por dentro das atualizações Que ele tá fazendo por aí no canal também Isso mesmo Tem muita novidade Essa semana aqui vai sair muito vídeo bom É isso, André? Eita, toque demais Eu queria contar as novidades nesse vídeo Mas eu vou segurar Então vai sair ainda aos poucos Em cada vídeo eu vou contar uma novidade pra vocês Então espero que vocês tenham gostado de coração Um beijo, um abraço Até a próxima partilha Fui E aí E aí E aí E aí E aí